Tu me chateia. Então, mata-bicho? Fala o teu problema então. Que mata-bicho? Mata-bicho! Mas na casa do Rafael, você passou uma noite. Mas assim, o José que vai fazer mata-bicho para mim. Você, não José. Você dormiu na casa dele com o tanheiro do Rafael. Eu? Sim. Achas que eu continuo a dormir na casa do Rafael? Sim. O Rafael é bandido, ele gosta muito de mulher. Eu vou dormir para ele, por quê? E vocês, os dois, qual é a diferença que tem? Não tem solução, não tem solução, não tem solução. José. Bom dia. Meu irmão de Sain. Irmão. Como irmão? A paz do senhor, irmão. Amém, amém. Bom dia. Irmão, a paz. A paz. Tem muito ausente da igreja, irmão. Eles trabalham de casa. Cuidado dos outros. José, pode sentar. Pode sentar. Eu estava caminhando da igreja, mas tinha um pendente para falar. E eles encontram logo a discutir. O que é que você passa, então? Não. Não discutir, José. Eu estava a pedir para fazer o Matabicha. Só isso. Ah, está bem, então. Meu cunhado, foi mesmo Deus que te enviou aqui. Amém. Acho que essa discussão vai terminar mesmo hoje. Aleluia. Eu já estou cansada. Este senhor, há duas semanas, está dormindo na tua casa. Hoje, de novo. Não, é assim. Este senhor passou em sua casa hoje. Dormiu lá? Não, é assim. Passou mesmo lá à noite? Tá bom, amor. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. José. Você... Você está a piscar o olho ainda. Não. Você está a piscar o olho. Não tem o quê? Entrou alguma coisa. Não tem nada. Não tem nada. É isso que eu estou a explicar, amor. José, você é meu irmão. Sim, eu sou. Irmão de sangue, né? Sim. Desde há muito tempo, José. Sim. Nós sempre fizemos tudo juntos. E não importa o que aconteça, nós estamos sempre um ao lado do outro. Mas para explicar só que dormiste na casa, dá muita volta para você. Não, é isso que eu estou a explicar, amor. E... José. Eu não passei na tua casa. Passaste o quê na minha casa? Não, é isso que eu estou a explicar. Não. Ah, passaste o olho na minha casa? Sim. Não, não passaste. O quê? Não, ele não passou no olho. Para de mentir. Nós estávamos por aí duas semanas que eu nem te vi. Passaste hoje. Duas quê? Foi hoje de manhã na minha casa. Inácio. Inácio. Não. Duas semanas? Espera, minha cunhada. Ele passou na minha casa hoje de manhã para me dar este dinheiro. O quê? O quê? O quê? Meu Deus. Dinheiro? Assim pagaste 11 mil quase a mesmo. Esse dinheiro para fazer o quê assim? Para mentir que ele passou a noite na minha casa. Não, José. Você estava precisando. Ela morava com o Rafael. Eu com o Rafael? José. Naquele cão. Olha. Eu nunca mais andei com o Rafael. Oh! Estavas a andar com o Rafael. Quando foste na minha casa? Rafa estava no posto. Eu lhe encontrei na rua. Eu nunca andei com ele. É assim. Olha. Tá bom. Dá seu telefone. Mota o telefone. Vou ligar. Que telefone? Vou ligar para o Rafael. Mais. Como é que meu telefone parou na tua mão, José? A moça que você passou com a noite é que me deu para te entregar. Ei. Senta aqui. Amor. Espera. É. Não faz isso. É só da mágica. Tá de usar. Moça. Você sabe que eu sou verdadeiro. José. Não sou da palavra. Minha vida. Hoje você vai me sentir. José, explica bem. Se eu estou a mentir, mete a mão aqui na bíblia. Mas qual é o problema então? Você sabe que a igreja não está. Não. Se eu estou a mentir, mete a tua mão aqui. Não. José, é assim. Eu passei. Não passei na tua casa, José. Não. Mete a mão na bíblia. Vai ver o corpo a tremer. Mete agora. Não. Vai desaquecer. Estás a mentir. Mete agora. É isso que eu estou a explicar. Se eu sou o mentiroso, tu és o verdadeiro. Mete. Eu... Não, fala. Ele está a mentir. Eu... Olha, eu sou José. Na bíblia existem vários José. Que? Do Egito. Inácio. José da Maria Madalena. José da Maria Madalena. Ele está a mão na bíblia. Esse aqui, ei. José está a mentir, amor. Estou a mentir? É isso que eu estou a explicar aqui. Não. Estou a mentir, Inácio. Você vai... O Coiso nunca vai levantar. Estou a mentir? Estou a mentir? É assim. Ele também está a ser usado, hein? É o demônio que está no topo. É o demônio. É o demônio. O demônio debaixo. Ele está a usar para ficar com as moças da rua. Não é? Então eu vou te tirar este demônio que está aí embaixo. Calma, calma. Cunhada, calma, calma. Nós vamos rezar. Me leve. Cunhada, respeita-se um pouco. Vou te levar à igreja. Vamos sair. Vamos, vamos na igreja. Não, 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 não. Ele não vai à igreja. Nós vamos rezar em casa. A irmã é boa. É quente. Ela quando dorme na igreja, tudo sai. Mas está bem, Denónimo. Peço falar um pouquinho com o Inácio. Está vendo? Você é bom. José, você é meu irmão. Sou teu irmão, sou o José. Eu digito. Eu sou verdadeiro. Você é meu irmão. Fique em casa. Inácio. Amém, amém. Vou levar a Bíblia. Qual a Bíblia? A Bíblia está leve. Aqui, Bíblia. Vamos conversar. É semente imundo. Duas semanas. Duas. É imundo. Duas semanas. Ei! 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 Ei!